Esse aqui é o meu robô de macarrão! Uau! Agora é a sua vez de fazer. Hora de rir, hora de terminar. Ah, por hoje é só. Pessoal, a minha hora de fazer arte já acabou, mas a sua está só começando. Então, até mais! Está na hora de colocar todas essas coisas de volta na caixa! Versão Brasileira, Voxmonte. Voxmonte.